De Chico Roloff, o homem que a Deus esperava Um pialo do patrão velho Tirou minha essência da vida Num sopro firme E certeio E aqui estou Solito Confuso Contemplando em silêncio Esta partida de mim mesmo Ainda nem sei o paradeiro Ou vou desenciliar minha alma Angustiado Sem entender No compasso das horas Deste tempo célico Obscuro Vou percebendo minha ausência na instância que há pouco deixei Sem avisos Empacado e engessido Feito um punhal desmembrado Por sobre a mesa da sala Perdão Perdão Em um mundo improvável Sonhava em um mundo improvável Sonhava ficar velhito A correr A correr pelos potreiros Sonhei Sonhei tantos instantes Sonhos moços Que morreram Quando findaram minhas horas Nesta terência Nesta terência bendita Que me viu nascer E morrer O grande amor O grande amor O grande amor da minha vida Contempla meu corpo entristecido Como se estivesse apenas parado Amada Amada Não me choro Preciso tanto de falar Devo-te um perdão, meu amor Perdão por tantas horas que a fiz sofrer Tantos beijos que não dei Tantas lágrimas que guardei Agora juntas me cercam Beijos doces dos teus lábios Em lágrimas tristes Os teus olhos Que despencam do meu corpo frio Esqueci de ti tantas vezes Na turbulência dos dias Vivi profundamente o meu mundo Investi em tantas coisas Reservei meu tempo pra horas perdidas E esqueci de dar meu tempo Para os que me amavam Flores A última Nem me lembro E agora essas coroas Tendo minha razão Faria tanta coisa Tanta coisa que não fiz Dei razão Para os que não tinham Segui profetas Demônios Virei as costas pra Deus Tantas verdades Tantas erros Tantas erros Que eu te ver aqui chorando Também chorando Também choram Tantas erros Tantas erros Tantas erros Tantas erros Descendo ao chão Tantas erros 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 Obrigado.